Nesta segunda-feira, funcionários retiravam o excesso de lama da obra que fica na rua T32, no setor Bueno, em Goiânia. No lugar, está sendo construída uma distribuidora de medicamentos que vai contar com quatro pavimentos. Na semana passada, parte da fundação desmoronou, levando o muro e a piscina de uma clínica de estética vizinha. O lugar é usado para bronzeamento artificial. O vídeo mostra o momento em que a piscina, que estava cheia, se rompe. Acontecendo agora. Olha o que virou a obra nossa. A casa, ao lado da construção, que começou há 40 dias, está sendo usada como depósito pela obra. Ela pertence a uma senhora que preferiu não gravar a entrevista. A estrutura do imóvel está comprometida e, por isso, ele foi interditado. As rachaduras foram causadas antes mesmo do desabamento. Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás estiveram no local. O CREA sugere que as partes contratem um perito, um outro profissional terceiro, idôneo, para estar elaborando um laudo, fazendo uma investigação para verificar o que realmente pode ter ocorrido. A motivação de ter ocorrido esse incidente. O CREA vem acompanhando o caso desde a última quarta-feira, quando houve o desmoronamento. Segundo os fiscais, a obra está regular e, por isso, os trabalhos podem continuar. Ainda não se sabe o que provocou o incidente, mas o excesso de chuva pode ter sido um agravante. A perícia vai verificar, fazer uma busca profunda, verificar tudo o que ocorreu, os processos construtivos que foram executados, toda essa sequência, ela influencia. Mas algo que pode estar pesando foi a questão da chuva. Essa semana a gente teve uma incidência de chuva até acima da média normal. Então, vamos lá.